Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys E no vídeo de hoje nós vamos continuar a fazer as modificações no nosso BB Reborn aqui da família Peter Toys, né galera? Então galera, se esse foi o primeiro vídeo que você está vendo do BB Reborn que eu estou fazendo junto com os inscritos aqui do meu canal Esse daqui é o Miguelzinho, ele já era um boneco aqui do meu canal e eu estou fazendo algumas modificações para que ele fique mais parecido com o BB Reborn Eu já ensinei a fazer algumas coisas, por exemplo as veias e também o sombreado para as dobrinhas do corpinho do bebê E nesse vídeo eu vou mostrar como fazer as marquinhas vermelhas Eu já comecei a fazer nessa perninha aqui, ficou mais ou menos assim, tá galera? Mas depois ainda vai vir a camada da tinta na cor carne, então ele vai ficar com um aspecto mais clarinho, né? Porque ele ainda está muito avermelhado Olha só como ficou a veia por baixo do vermelhado, ficou bem legal, né galera? Então agora eu vou ensinar como fazer essas marquinhas vermelhas Lembrando que depois que a gente colocar a tinta cor de carne por cima, ela vai dar uma apagadinha Então se tiver muito vermelho agora, não tem problema Essa perna aqui eu já passei um pouco do secador de cabelo, pode ver que ela ficou até um pouco molinha, né? Mas a tinta já está com o secativo, com o secativo não, com o secante de cobalto Então ela já vai ficar permanente essa tinta Eu vou mostrar como fazer agora nessa outra perninha aqui Galera, o que eu fiz foi utilizar a mesma medida da tinta que eu estava utilizando essa daqui, a parte central Eu só coloquei um pouco da tinta aqui e mais secante de cobalto e mais terebentina Para que ela fique mais aguada, sabe galera? Que não fique tão vermelha Depois eu peguei uma esponjinha e fiz na esponjinha pequenos buraquinhos Desse jeito, ó galera E aí isso vai fazer com que quando eu colocar a tinta no corpinho do bebê Ele fique com essas marcas de manchinhas Porque cada buraquinho vai ser uma manchinha diferente no corpinho dele Entenderam galera? Então essa aqui é a técnica para que ele fique com o corpo todo pintadinho Você precisa fazer buraquinhos na esponjinha E aí outra dica é que você não mergulhe a esponjinha completamente na tinta E sim pegue um pincel e com cuidado passe só um pouquinho de tinta na esponja Desse jeito galera, só em algumas partes Tá? Daí agora você vai pegar o membro que você quer fazer as manchinhas E vai fazer assim, ó galera Vai dar pequenas batidinhas e vai tirar a esponjinha Desse jeito, se ficar com excesso você bate com a parte contrária da esponjinha Que não tem as marquinhas Que não tem os buraquinhos para fazer as marquinhas E vai fazendo assim galera Em alguns locais ela vai ficar mais forte Em outros ela vai ficar mais fraquinha E essa é a intenção Vai ser assim que vai fazer as marquinhas Vai fazendo isso em todo o corpinho galera Música Pronto galera, eu já deixei a tinta selar e agora olha como ficou as marquinhas vermelhas Olha só galera Eu achei que ficou bem bacana Se tiver aparecendo muito vermelho pode ficar tranquilo Que eu ainda vou passar a outra tinta Que é a tinta de cor carne por cima Mas eu achei que ficou bem legal E ainda está aparecendo as veias aqui por baixo Olha galera, que legal O meu maior desafio para o Miguel Vai ser fazer a boquinha, né Achar um tom de tinta que fique bem natural para a boquinha Mas nós vamos fazer junto E vai dar certo, né galera Olha só como tá ficando Bem legal, não é? Bom galera, então esse foi o vídeo para mostrar para vocês como fazer as marquinhas vermelhas No próximo vídeo eu vou mostrar como fazer a tinta para cobrir agora as marquinhas vermelhas Para que ele não fique tão vermelho Beleza galera? Então se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir Se você for novo aqui no meu canal se inscreva Para ficar dentro de todas as novidades e não perder nenhum novo vídeo E nos vemos em um próximo vídeo galera Um abraço do amigo Peter Tchau! Música 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 Música